Mais um vídeo aqui no canal, o nosso tema agora é Devo procurar ele ou ela ou esperar? Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou se você deve esperar. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, assista o outro montinho, caso o montinho que você escolheu, eu não combino com você, ou participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E também fazemos numerologias agora, tá, pessoal? Muita gente conseguindo os objetivos aí, através da nossa numerologia, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos para mais uma tiragem. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Opção 1, seu tranca-rua. Opção 2, Dona Maria Padilha. Opção 1 e opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3, seu José Pilintra. Opção 4, Pombogira Cigana. Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, porém você nunca teve nada, tá bom? Adapte a sua situação. Gostaram? Gostaram? Entendidos? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, seu tranca-rua. Se você deve procurar esse ser humano, não esperar. Mentaliza a pessoa, que é muito importante. Quando você mentaliza a pessoa, quando você fixa seu pensamento na pessoa, você passa a ter aquela energia próxima. Por isso que a gente consegue emanar para você o que sai nas cartas. Canal Enigma do Oriente. Lembrando que essa tiragem serve para qualquer momento da sua vida. Qualquer momento que você for ver esse vídeo, vai estar servindo. Porque o destino traz para você a mensagem no momento que você precisa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou aguardar. Opção número 1, seu tranca-rua, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, tá? Dê a sua dica de tema também. O que eu achar mais interessante, estarei fazendo. Tá bom? Por isso que é importante você interagir com a gente. Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou esperar. Para vocês que escolheram aqui a opção número 1, vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Começamos aqui a nossa tiragem do dia de hoje da seguinte maneira, pessoal. Preste atenção. Essa pessoa, ela tem medo, tá? Ela tem um medo forte de te perder. Existe aqui nessa situação aqui sentimentos, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa fria, é uma pessoa que ela sabe que tem que fazer escolhas para poder resolver a situação de vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela, como eu posso dizer, ela vai levantar para enfrentar os obstáculos. Ela vai conseguir tirar essa energia negativa que está atrapalhando sim o caminho de vocês. Sem dúvida nenhuma, há uma energia negativa aqui. Só que essa pessoa, ela gosta de você. Então aqui diz o seguinte, você pode sim procurar essa pessoa. Essa pessoa está nos seus caminhos para que vocês possam ter sim um relacionamento. É um ser humano que tem sentimentos por você. Mesmo não demonstrando, tá? Essa pessoa, ela tem um sentimento poderoso. E se você quiser esse ser humano, você ainda vai ter essa pessoa ao seu lado para ter um relacionamento sério. Você vai ter essa pessoa para você. Ela pode estar com quem for, na situação que for. Mas se você der um sinal que você quer, você vai conseguir ter essa pessoa. Por quê? A espiritualidade está do seu lado para você ter essa pessoa. A sua conexão com o lado espiritual está muito forte. E os seus pedidos, as suas orações, as suas rezes estão sim sendo ouvidos, tá? E isso vai trazer para você uma energia de sucesso. E logo vem uma estabilidade aí, tá? E uma superação na situação que você está passando. Ou seja, se você tem amor por essa pessoa, aqui fala que sim, você deve procurar. Você deve procurar. Por quê? Você vai ter uma notícia boa em relação a essa pessoa. Entendeu? Não é que a pessoa vai se jogar no seu braço no dia seguinte. Não se trata disso. Porém, a pessoa vai ficar contente e, aos poucos, vocês vão mantendo o elo que vocês tinham. E aqui a energia é muito forte para que vocês consigam ter sim o relacionamento de vocês, tá? Vejo aqui para você sucesso nos seus caminhos. Eu vejo aqui estabilidade, transformações e as coisas acontecendo para você de uma forma legal, de uma forma mais leve. Eu vejo você tomando a relação, tendo alegria com essa pessoa, até porque vocês são parceiros ideais. Essa pessoa, caso você resolva não procurar esse ser humano, essa pessoa também vai te procurar, tá? Só que demora mais um pouco. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa mais lenta. É uma pessoa que ela quer sentir da estabilidade, porém é uma pessoa que age com muita cautela. Não é uma pessoa que é aquela pessoa decisiva, que faz tudo e tal. Não é assim. É uma pessoa um pouco medrosa, um pouco insegura para tomar as decisões assim. Até porque é um ser humano que já quebrou muita cara por agir por impulsividade. Mas existe amor, está nos seus caminhos. Posso falar para você tranquilamente que essa pessoa está disposta a ficar com você, ou disposto, entendeu? E logo, logo, se você não procurar, ela vai tomar uma decisão. Porém, as cartas falam também que você pode procurar, até mesmo para facilitar. Existe uma energia aqui de saudade, tá? Se a pessoa sente saudade de você, pensa em ter uma harmonia com você, desejando ter a tão sonhada reconciliação. Vem felicidade para o seu caminho ao lado dessa pessoa, tá? A carta aqui dos amantes, dos enamorados, como você preferir, ela vem falando para você que ouça a voz da sua intuição para que você consiga alcançar seus objetivos, tá? Vem paixão, vem oportunidade para você ficar com a pessoa que você quer. Olha, aqui, o que eu posso falar? Use a sua sabedoria. Faça o que você achar certo com segurança. Só siga a sua intuição, entendeu? É uma tiragem para várias pessoas. É claro que é impossível que combine com todo mundo. Mas para a maioria das pessoas, o seu tranca-rua traz a mensagem que você pode procurar essa pessoa, caso você não aguente esperar. Ou, se você preferir, você pode esperar que essa pessoa venha até você. Porém, demora um pouco. Não é assim. E ser humano é devagar. Só que tem um relacionamento na sua vida. Você não veio aqui para ficar sozinho ou sozinha. É o recado do seu tranca-rua para você do número 1. Recado forte, recado bem interessante até. E é isso. Se você achou que essa tiragem não combinou com você, assista o outro montinho aí da Dona Maria Padilha, que também é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Caso você prefira participar da promoção onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está no perfil do vídeo. É o 21997037548. Esse é um, mas tem outro aí no perfil do vídeo, na tela do vídeo aí, tá? Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. De segunda a sábado. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. E agora também estamos com numerologia, tá, pessoal? A importância da numerologia na sua vida é tudo. As vezes você muda uma letra no seu nome, uma letra no número da sua casa, usa a cor certa, as coisas fluem totalmente, gente. Canal Enigma do Oriente, opção número 1, do senhor Tranca Rua. Deixa eu beber água. Quem tá gostando do canal, hein? Opção número 2, Dona Maria Padilha. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver aqui se você procura essa pessoa ou espera, gente. Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou esperar ela te procurar, tá bom? Ela ou ele. Opção número 2, Dona Maria Padilha, canal Enigma do Oriente. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoinha pra cá. Compartilha esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. À medida que você ativa o sino, compartilha e se inscreve no canal, você ajuda o canal a crescer. E com isso, quem ganha também é você. Mais conteúdos, mais vídeos. Por exemplo, esse tema foi uma pessoa que pediu, por isso que eu estou fazendo. Então participe também do canal. Opção número 2, Dona Maria Padilha. Se você procura essa pessoa ou espera. Lembrando que a opção 2 é pra quem teve relacionamento sério, morou junto ou está morando junto. Já foi casado, já foi casada. Adapte a sua situação, cambada de Exu. O canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. Pessoalzinho do número 2, da opção da Dona Maria Padilha. É essa poderosa entidade, tá? Bom, o que a Dona Maria Padilha fala pra você? Se você procura essa pessoa ou não. A Dona Maria Padilha fala pra você o seguinte. Logo, logo você vai estar colhendo o que você deseja. Você está no caminho certo para ter o que você quer. Você vem se dedicando, você vem fazendo as coisinhas e logo você vai ter resultado. Logo você vai conseguir realizar os seus planos aí. Seja lá o que você está fazendo, está dando certo. Dona Maria Padilha fala que logo você vai colher os frutos. Ou seja, aqui já fala pra você não procurar essa pessoa. Por quê? Seus planos estão dando certo. O que você está fazendo está dando certo. Então, aqui fala pra você usar sua sabedoria. Espera que essa pessoa venha até você, tá? Aqui fala pra você... Fala que você vai ter uma estabilidade. Pra você usar sua sabedoria, entendeu? Deixe os seus planos continuarem da forma que estão. Essa pessoa vai te procurar, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem sentimentos por você. Aqui fala pra você ficar calada ou calado, fica quieto. Essa pessoa tem muita admiração por você. Espera que essa pessoa vai tomar uma decisão logo, logo. Aqui existe amor nessa situação. Essa pessoa vai dar atenção, vai se dedicar a você da forma que você quer. Preste atenção. Não procura. Espera mais um pouco. Porque logo você vai ter um sentimento compartilhado com essa pessoa. Ou seja, haverá uma mudança que essa pessoa já está amadurecendo pra poder controlar o que ela sente. Decidir o que ela quer. E a decisão dessa pessoa vai ser por você. Por que que eu falo isso? Esse ser humano aqui, ainda acredita que você também tem sentimentos por ele ou por ela, sabe que não te deu valor, tá? Não vai desistir de você. Por isso que eu falo. Essa pessoa está esperando algum tipo de mago, algum tipo de situação desagradável que aconteceu, acalmar para que ela possa te procurar, sim. Essa pessoa tem muito medo que você jogue coisas na cara dela ou dele. Então, se você quer essa pessoa, logicamente você não vai jogar nada na cara dessa pessoa, correto? Esse ser humano vem pra você. Não faça nada. Espere, aguarde, Chú. Acalma aí. Essa pessoa vem demonstrando paixão, querendo uma reconciliação com você. Essa pessoa vem botar uma aliança no seu dedo ainda, tá? Existem desejos. A visão dessa pessoa está mudando, como eu falei pra você. E logo ela vai se aventurar, tá bom? A voltar pros seus caminhos. Vem grande oportunidade pra vocês. Então, se controle, tenha calma. Estenda a sua energia positiva pra você alcançar essa pessoa. Equilibre as suas emoções. Tenha mais compreensão que logo você vai ter êxito, tá? Eu estou falando isso através das energias da Dona Maria Padilha. Tem sentimentos além do limite por você ser humano. E essa pessoa vai de honestidade e com compreensão que você é o melhor caminho pra vida dela. Essa pessoa está carregando o mundo nas costas. Aonde for que essa pessoa possa estar, aonde seja que ela estiver, não está nada bem. Essa pessoa volta, volta pros seus caminhos. Volta de uma forma que você nunca imaginou. Volta de uma forma onde volta ofertando amor. Volta expressando o sentimento que ela nunca expressou por você. Ela ou ele. E volta trazendo pra você. Muitos de vocês vão receber declarações dessa pessoa de amor. Porque essa pessoa hoje sente muito a sua falta. Sente a sua essência. Sabe da sua importância. E não vai ficar muito tempo longe de você. Porque essa pessoa entende que você é o ser humano que mexe com o coração dela ou dele. Então pode ter certeza que essa pessoa vai te surpreender positivamente. Esse ser humano aqui entende que você é o caminho. É o caminho pra resgatar o amor, a paz no coração que essa pessoa não tem. E o equilíbrio. Que essa pessoa também perdeu o equilíbrio emocional. Vocês voltam a ter uma amizade colorida. Vocês voltam a se relacionar, ficar. Ou até mesmo já com relacionamento sério. Independente da sua história com esse ser humano. Vocês vão ficar juntos, tá gente? Não procura essa pessoa. Aguarde esse ser humano. Se acalme, se aquete. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção 2 da Dona Maria Padilha. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com você, participe da promoção aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? E agora também fazemos numerologia, tá pessoal? Exatamente. Numerologia. A importância da numerologia na sua vida é tudo, tá? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, tá pessoal? Deixe o seu nome para as orações, faça os seus pedidos, peça pelas pessoas que você gosta. Coloque nos comentários o tema que você gostaria de ver aqui, para ver se vai rolar ou não, entendeu? Dê a sua ideia de tema, deixe que combine com todo mundo, né? E o que eu posso falar para vocês? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, é muito importante que você faça isso. Deixa eu beber minha água. Vamos agora para a opção do Sr. José Pilintra. Mentaliza aí. Opção do Sr. José Pilintra, opção número 3. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Vem para o canal Enigma do Oriente. Essa opção aqui é para quem está conhecendo alguém, ou já conhece. A pessoa deu uma sumidinha e você quer saber. Se você procura essa pessoa, ou espera, ou aguarda. Salve, Sr. José Pilintra. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Traz energia dessa pessoa para cá, pensa nessa pessoa. Vamos ver agora se você procura ou espera. Para você que escolheu aqui a opção número 3 do seu Zé, se você procura essa pessoa ou não. As de espadas. O as de espada fala para a gente de um início que você vai ter com essa pessoa, tá? Aqui, as coisas estão muito claras. Essa pessoa vai agir com honestidade. Você vai sim ter uma vitória em relação a essa pessoa. Seja o que você for, o que você quiser, aliás. O que você quiser dessa pessoa, você vai ter. Pode ter certeza. Vem aí uma conversa franca. Onde a pessoa vai agir com verdade e vai expor alguma situação a você. E você que vai decidir se você vai aceitar ou não. Independente do que você vai falar ou não, se você quiser, você vai sim equilibrar a energia. E vocês vão ter um início, tá? Vocês vão conseguir ficar juntos se é isso o seu objetivo. Essa pessoa está tomando força, coragem para tomar a iniciativa. Ou seja, aqui fala para você não procurar esse ser humano. Deixa que essa pessoa está com mais desejo do que você e vai sim te procurar. Tem desejo sexual, tem vontade de estar juntos, tem atração física, tem vontade de valorizar. Não é só sexo. Essa pessoa está encantada ou encantado com você. Pensa em você e aqui vem uma boa fase para vocês. Aqui só pede para você agir com calma. Essa amizade vai entrar numa etapa com carinho, com mais atenção. Essa pessoa está vindo na sua vida para renovar a sua vida, para equilibrar as coisas. Vai levar um tempo para vocês ficarem juntos? Sério? Claro que pode levar. Só que antes disso vocês vão ter aquela amizade colorida, vocês vão continuar conversando, aonde vocês vão entrando num total sincronismo para vocês poderem ficar juntos, tá? Vêm aqui momentos amorosos para vocês. E quando você resolver ter um relacionamento sério com essa pessoa, você vai ter. porque essa pessoa está vindo através do lado espiritual para a sua vida. Início de relacionamento. Vai ter um relacionamento entre vocês. Não tenham dúvida. Esse relacionamento vai acontecer logo, logo. Essa pessoa vê em você todas as qualidades que ela nunca viu em ninguém. Então essa pessoa é encantada ou encantada com você. E logo sim vocês vão estar iniciando o relacionamento. Essa pessoa aqui eu posso te dizer que é. Ela vai tomar uma decisão na vida dela e vai seguir adiante. É uma pessoa cautelosa, não age por impulso. Essa pessoa quer trazer uma mudança para a vida dela e você está muito forte. Haverá um destrave, haverá uma grande virada nessa situação. Vejo vocês conversando. Para muitos essa pessoa pode ser mais velha na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa que ela é uma pessoa fria. É uma pessoa que age com tranquilidade. Não espere rapidez dessa pessoa para assumir nada. Mas depois que ela passa a querer, aí sim ela age. Entendeu? Por quê? Porque esse ser humano já teve algum trauma, já passou por alguma situação. Entendeu? E você está vindo para vir dessa pessoa, para mostrar para essa pessoa que ainda dá para ser feliz. Então adapte a sua situação, não procura essa pessoa. Essa pessoa vai te procurar sim. Vocês vão voltar a ter o contato que vocês estavam tendo. Ou para quem já conhece essa pessoa, essa pessoa vai se aproximar de você. Tá bom? É o recado do seu Zé. O seu Zé pede para você usar a malandragem, né? Seja malandro, seja esperto ou esperto. Bota a melhor foto no perfil. Dá aquele oizinho de vez em quando e você vai ver. Bom, essa foi a opção número 3 do seu Zé. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Coloque o nome da pessoa que você gosta. Coloque os seus pedidos. Coloque sua opinião de tema, caso você tenha algum. Se não combina com a sua realidade, assista o número 4 ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é 21997037548. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos amorosos, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Opção 4, Pombovira Cigana. Vamos ver se você procura ou espera essa pessoa. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Eu sou o Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, quem estiver gostando, deixe o seu like aí em forma de gratidão. Salve Pombovira Cigana, se você procura essa pessoa ou espera. Lembrando que é para quem nunca teve nada sério com esse ser humano. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece. Pessoal, o que escolheu aqui é a opção número 4. 5 de Baus. Se você procura ou espera essa pessoa. Bom, essa pessoa não está nada bem, tá? Essa pessoa aqui, ela está com barreiras na vida dela, está triste. E aqui fala para você procurar. Procura esse ser humano que você vai ajudar essa pessoa também. Se você procurar, você vai ter uma resposta positiva. Essa pessoa vai querer esse envolvimento com você. Existe uma paixão entre vocês. Se você procurar essa pessoa, haverá uma rápida evolução nessa situação e você vai ter grande êxito. Essa pessoa precisa de um empurrãozinho e você é esse ser humano que vai ajudar essa pessoa. Se você procurar essa pessoa, você vai colher frutos, tá? Você está no caminho certo para vocês terem um relacionamento, para dar início aos seus desejos, aos seus planos. Ou seja, aqui é falado para você procurar essa pessoa que você vai iniciar um ciclo novo, aonde o destino vai trazer sorte para que vocês possam ter esse relacionamento. Até porque vocês têm uma ligação de outras vidas, tá? Essa pessoa pode ser o seu novo amor. Essa pessoa pode ser a pessoa que você sempre esperou. Vocês, sem dúvida nenhuma, vão ter alguma coisinha. A intuição de vocês é muito forte. A sua intuição está dizendo para você ouvi-la. Ouve a sua intuição. Se você quer essa pessoa, deixa florescer o que você está sentindo. Que vai ter oportunidade de vocês ficarem juntos, sim. E ter uma estabilidade. Aqui, essa pessoa vem nos seus caminhos para trazer para você a energia de ter... A concretização, a energia de ter um novo amor na sua vida. Com possibilidade de noivado, casamento, de morar junto. De ter um compromisso sério que vai te trazer estabilidade. Essa pessoa não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que tem boas vontades, é uma pessoa boa. Que pode trazer uma grande transformação na sua vida. Pode reconstruir a sua vida ao lado dela. E assim, vocês terem uma mudança brusca. Onde vocês podem, sim, criar possibilidade de ter um recomeço maravilhoso aí, tá? Essa pessoa pode ter acabado de se separar de alguém, tá? E vejo vocês juntos reconstruindo a história. Olha, aqui, gente, preste bem atenção. A possibilidade de vocês se ajudarem é muito grande. Parece que você também passou por uma coisa desagradável, assim como essa pessoa. E vocês têm tudo para reconstruir a história de vocês juntos, tá? Pode ter certeza que vêm coisas boas para vocês. Se você não procurar essa pessoa, ela vai te procurar lá no final. Porém, demora, porque é uma pessoa que age devagar. Mas haverá uma reviravolta aí, onde vocês vão ficar juntos. Está muito forte essa energia de relacionamento entre vocês. Então, não tenha medo de ouvir a sua intuição, tá? Pode ter certeza que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela também planeja estar com você. Existe paixão. Existe desejo. Só que muitas vezes fica cada um de um lado e aí ninguém age. Então, vocês podem até perder esse momento aí. Então, aqui é falado para você que escolheu o montinho número 4, procurar essa pessoa, dar um sinal de vida para ver o que acontece. E a tendência aqui é que vocês tenham um relacionamento, caso você procure esse ser humano aí, um envolvimento emocional que vai ser benéfico para você. Como será benéfico para essa pessoa? Porque as cartas dizem que essa pessoa é ou pode ser o seu futuro, o amor, a pessoa que você vem sonhando, vem desejando estar ao lado, a pessoa que vai pegar na sua mão e vai assumir a responsabilidade de ser o seu parceiro ou sua parceira. Entendeu? Aqui vem concretização de sonhos. Aqui eu vejo você se realizando. Por mais que você não possa acreditar tanto nessa situação, tem muita gente que está meio descrente aqui. A Pombogira Cigana fala para você que está chegando um momento que ninguém esperava que acontecesse na sua vida. Um momento de você ter uma estabilidade, você ter sua segurança e uma grande mudança acontecendo, trazendo estabilidade. Com rapidez, tá? Você está num período de sucesso, num período de concretizações, tá? Você está positivo ou positivo. Deixe o seu nome para a Pombogira Cigana te abençoar, abençoar os seus caminhos. Deixe o seu nome para a Pombogira Cigana te abençoar, abençoar os seus caminhos. Legenda Adriana Zanotto